Tereza Lúcia da Soledade, Nifal Círia André, Chiria Arnaldo Brincifeira, Edirina Cândido, João Alves, Seixão, José Gil, Helena Martins, Helena Martins, Edirina Cândido, Marquinhos Acosta, José Eólico, Carlinho Anólico. Em ação de graça, para o divino Pai Eterno, pelo dom da vida, pelo dom da vida, eu quero ficar nos festas e festas aqui hoje, e pela festa com o nosso Padreiro São Vicente. Viu-lhe o Pai Eterno e o Espírito Santo, as mãos e sanguíntagas de Jesus, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Esmida, Nossa Senhora do Vistê, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Luzia, Santa Luzia, Santa Língua dos Impossíveis, Pelo salvo de José G. de Verde, todos os santos, do divino Pai Eterno, pelo coração de Jesus e do coração de Maria. Viu-lhe o Pai Eterno, Porém. 이� falta de Almostioba, São Paulo, tu achou o Pai Eterno, como a garota de Maria.. você gosta de você desta alma, nos livrões e seus amigos. a grande família se des換ou. Vamos lá. É com muita alegria que estamos dando com unidade as festividades do nosso querido Padroeiro, São Vicente Ferro. E hoje, dia 8 de abril, é a quarta noite da nossa festa dedicada a São Vicente pelos seguintes grupos. A controlada da oração de São Vicente e Itapetim, santuário de Santa Ediria e Itapetim, o São Francisco Lopes da Silva, sirve em Santo Antônio de Lima, de Capeta de São Francisco, bairro de São Francisco, Capeta Freire de Lima, sirve em Santo Antônio de Lima, Capeta da Icoeira, da responsabilidade de Isabel, Corrinha e Vivaldo, Jovemã, Jair e Gênesis. Convido os juízes da festa, Sidente Siqueira, Jorge e Vivaldo. Aplausos 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 Agora, convido os famílios e representantes do grupo a controlar a oração de São Vicente, Atenir e Peixão. Santuário de Santa Erequintes, Terquinha e Dona Teufa. Atenir e Peixão, Terquinha e Dona Teufa, Terquinha e Dona Teufa, Terquinha e Dona Teufa. Atenir e Peixão, Terquinha e Dona Teufa, Terquinha e Dona Teufa. Atenir e Peixão, Terquinha e Dona Teufa. Aplausos 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 o campeão do Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo conosco. Que quem seja Deus, seja o Senhor e o Senhor da Igreja. Prevido seja Deus, que nos abençoe, para nos agradarmos a polícia, que esteja o nosso poder de incêndio. Para nos agradarmos a misericórdia, juntos, cantemos e esperamos. Compreço a Deus e a Voz Irmã. Santas vezes me creem o que é, pensamentos e palavras, gratitudes e promissões. Por minha culpa, não é de culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Vem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Vem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria Nossa, que a voz, meus irmãos. Fiquei com isso comigo. A teus Pai, que sustentou, e eu sustento em sua Mãe. O Seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Vem piedade, ó Senhor. Senhor, verdade, Cristo, verdade, tem piedade, Senhor, Senhor. Deus, todo o Deus é um machinóis, perdoe os pecados, tudo a vida é terra. Amém. Recebamos a palavra de Deus. Amém. 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 Obrigado. Estou no livro do Trabalho de Jeremias, que ouvi as ruas de tantos homens e os milhares para nós com o rei de minha voz. Venciai, venciai, venciai todos os amigos, observo minhas falhas, talvez venha com medo de um irmão que nós poderemos achar e desforçar o seu. Nosso Senhor está no meu lado, o suporte que é Deus, por isso, os que nos recebem sairá o Espírito. Como tem, dito mesmo, que eles se compilham de vergonha, que é técnico e pânico, que é luz e a paz. Ó Senhor que me deseje, me deseje de Deus, que provas, o homem luxo, que fez os sentimentos do coração. Ó Senhor que me faça ser convidados sobre eles, pois eu te reclarei a minha causa. A terra é o Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida dos pobres homens e as mãos dos nossos. Palavra é o Senhor. Graças a Deus. 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 Salve, Senhor, eu recolquei a minha lucha e Ele exultou a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei a minha lucha e Ele exultou a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei 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 a minha paz. Eu recolquei a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei a minha paz. Eu recolquei a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei a minha paz. Salve, Senhor, eu recolquei a minha paz. 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 E quem sou de Deus? Deus é o povo de Jesus. Jesus é o Cristo. O problema é que eles não queriam e não abrigam o coração para cuidar. É que a gente já pode pegar uma vista para mostrar a reflexão. Quando eu não quero, quando eu não quero ouvir, quando eu não quero mudar e não. Eu defendo que eu vou ser vista. Eu não abro mão de nada que eu venha fazendo, porque eu não deixo de questionar nada. Imagina a palavra de Deus. Eu não vejo Deus. E aí, os judeus, eles não suportavam uma pessoa chegar, quando a gente chegou, filho de Maria e José, eles conheciam e dizer que era o Messias. Porque eles esperavam o Messias. Mas eles esperavam o Messias. Não era uma pessoa que nasceu no meio do corpo. Eles pensavam o Messias. Porque Davi, que tinha um poder político, que apesar disso não era muita gente, era um tempo de muita bonança, mas que Jesus foi diferente. Ele também, nasceu também importante. Ele foi encarnado na história da humanidade, e quem se responsabilizou, pelos cuidados, foi o José, um símbolo operário. Maria, que nem não tinha, porque era uma menina doça, 14, 19, no entanto, a força de Jesus, ainda não era o poder mais alto, não era o poder mais alto. Ele era um rei, para ser rei, e o exército. O exército de Jesus, era a força que ele pedia nas palavras, porque ele desceu no Pai. Isso os judeus não aceitaram, e traumaram a sua morte. O que o Pai aconteceu? Mas três coisas são importantes, desse livro para a gente entender. Primeiro, Jesus não veio, para fazer a vontade de pessoas. Ele veio para fazer a vontade de quem, de Deus. Se veio para fazer a vontade de Deus, a primeira foi, ele se cargar e se, experimentar a realidade humana, porque, sempre é claro, mas, se está vendo a realidade, no momento em que a situação, ele tinha, todo o conhecimento. Depois, Jesus, ele não podia ser, se render, a caprichos, das comunidades judaicas. Porque se ele se rendesse, aos caprichos, não podia ser religioso, não podia ser religioso, não tinha acontecido nada. E terceiro, Jesus, carrega, em si, a glória do mundo, e, foi através de Deus, que nós adquirimos, a nossa vida. Porque, foi muito bem, que Deus investiu, no mundo, para nos salvar. Mas, só Jesus, e de Deus, foi que cumpriu, essa conversa. nós adquirimos, a importanidade, por causa dele. O que é isso? Até, quando Jesus, havia dúvida, sim. Mas, foi Jesus, que ele ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, e nos proporcionou, a salvação. Então, a morte foi vencida. As trevas, foram vencidas pela luz. Deus. E, é justamente esses dias, que nós refletimos sobre isso, para, a nossa salvação. E, por último, a não ser que São Vicente, a gente seja diferente. Mas, nós temos esvaziado esse tempo. A gente não consegue mais, fazer com que, os dias que se aproximam, com a Senhora Santa, teriam carácter de cristãos. Mas, muitas vezes, parece muito fácil, mas, por quê? É muito confio, é triste, e vergonhoso, a gente vê várias, seja a Senhora Santa, abertas. Muita gente, se lembrarão, com um filme, que pese a qualidade, que jura até para nós. E, dizendo que, a gente está, comemorando a Semana Santa, se bebedando, muitas férias, muitas férias, muitas férias, e com o coração, pouca processão, pouca via sacra, participação, com várias férias, com várias ruas, das cidades, dos campos, que eles viam. No passado, os nossos apóstolos, tiravam o leite das águas, até na sexta-feira da Santa, que eram respeito também, o povo achava que era besteira. Ora, a mulher que não varia as casas, também achava que era besteira. Hoje, vamos para casa. Hoje, se alguém vai falar de respeito, na Senhora Santa, deve conseguir um compromisso atrasado. Inclusive, no Brasil, alguns roteiros, não puderam fazer, no Carnaval, pandemia. O Carnaval, a gente quer que o Brasil tenha, a cidade de Ceará, e outros lugares, fazer o Carnaval, não tem atenção. Interessante. Um país, como Andai, mas normalmente, em si, de 90% de tecnicianos, não tem recatório, uma parte é projeita, outro recatório, mas, não vive, aqui, o que podia viver, quer dizer, o respeito. porque, o problema nosso, é que não respeita, mesmo que você não acredite, mas, você tem alguém que acredite, que vive esses dias grandes. é esvaziar, você tirar, aquilo que nós temos, mais fino, que é, respeito da pessoa. o que está acontecendo junto, e, a certa forma, entristece, a comunidade. Por quê? Tem tanto tempo, e a gente, não pode passar, três dias, orando, e ver, a gente, salvou a comunidade, e, os salvaram, até os outros, mas, um tempo, que, para a nossa conversa. Então, meus irmãos, que, essa questão, é a verdade, a gente, a entender. São Vicente, ele, trabalhou, invençavelmente, o estudo, para definir, a unidade, o Deus único, esse Deus levantado, é para dizer, só existe, um Deus único, verdadeiro, e nós aprendamos, dele, mas aprendamos, sobre os outros, da escritura sagrada, e, que, todos aqueles, que podem ser conjurados, ao domínio do Senhor, e acredita na força, e percebora de Deus, vida será só, mas, que, espontá-lo, e quem não vai lidar, será condenado. Tanto que, as palavras do Santo Evangelho, perdoem todos os pecados, e nos façam, escarnados, para a história, para viver, a realidade de Deus, e também, para a nossa humanidade, é, como filhos, de Deus, e da luz. Fiquem aqui perto, e vamos dirigir, ao Senhor, o mundo, para as nossas peças. Para que sejamos deste tempo, discípulos amados, e deixem-nos, ressalvendo, em nome de Deus, nós nos pedimos, ouvir-nos, e atender, Senhor, para que a salatação, da Semana do Santo, e se aconselhamos, seja proveitosa, para nossas orações, e confirmação, na frente dos presentes, ouvir-nos, e atender, Senhor, para que sejamos amigos, e incluir-nos, e se humanitar, que se namorava, por seu objeto, nós nos pedimos, ouvir-nos, e atender, Senhor, pelo juízo, e da fé, que vai doer, para que sejam, a fé, e o compromisso, com todas as responsabilidades, com as seus venidos, ouvir-nos, e atender, Senhor, pelos dirigentes, dos grupos, para que sejam, abençoados, pelo Pai, e iluminados, pelo Espírito Santo, na realização, da nossa unidade, a esse atendimento, os anjos dos venidos. Ouvir-nos, e atender, Senhor, por nossa comunidade, para que sejam, sempre afuando, e nós, nos confiões, atender, os anjos dos venidos. Ouvir-nos, e atender, Senhor, o Senhor. Subir-nos, os venidos, e o crente, o nosso Senhor. Amém. Ouvir-nos, e atender, nós, améns, e a fé, 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 E quando mandou uma alegria, não era E quando mandou uma alegria, não era